E aí tropa, beleza? Tô de volta. Mano, esse cara aqui ganhou uma skin galera diferenciada e top E todos vocês já devem ter visto né mano, obviamente. Ó, a gente tá ganhando a foice aí nos baús e caixas, enfim. Essa foice aí, essa foice diferenciada que chegou. Boa mano, boa. Olha aí, fichas pro Paco galera. Se tivesse duplo tokens, mano, muito provavelmente ele já ia pro nível 11 mano. Logo, logo mais aí eu vou tá conseguindo desbloquear o instinto primal dele e fazer uma gameplay aí pra vocês verem. Mano, o Paco é top galera. É o melhor cadeirante do zoológico. Não é isso? Mas antes de mais nada galera, já quero pedir mano, pra você que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo. Passa na descrição que eu vou deixar o link do grupo, do Telegram pra você entrar, tá mano? Pra gente jogar junto, fazer evento, se divertir mano. O principal é a gente se divertir, jogando, conversando, enfim, é isso. Ó, é... Aqui no grupo eu postei hoje sobre a live, né? Da UD Life que eles vão fazer. O vídeo que todos os dias sai vídeo no canal. Ontem saiu o vídeo do Fuse. Aí tá aqui ó, todos os vídeos que eu posto, tá mano? E tem aí o link do canal parceiro também, tá mano? Passa na descrição pra conferir. Fechou? Galera, o Jack ganhou uma nova skin, mano. Jack, que tem bastante skin já, né mano? Um, dois, três, quatro skins. E ele ganhou esse aí ó, Jack Defensor Noturno, mano. Parece o Batman, né velho? Só faltou ter uma capa aqui pra ficar... Mano, já pensou? Ele com uma capa caindo por cima da cauda dele, do rabo dele ali, melhor dizendo. Ficaria show de bola também, né mano? Com certeza. Mas parece muito aí a roupa do Batman. Mas não é. É o Jack Defensor Noturno. Eu já escolhi ele aqui galera, pra gente jogar umas partidas. Deixa eu ver o que que tá. Eu acho que aqui é sobre a live. Hoje, é, eles postaram hoje é 7h45. Hoje não, no caso foi ontem, né? Ó. O que que é isso aqui? Depois, depois eu vejo isso e... É isso. Deixa eu ver se tem alguma novidade. Essa skin, galera... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, mano. Na loja. Essa skin, muito provavelmente, ela vai vir no próximo passe. Escuta o que eu tô falando pra vocês, mano. Toda certeza que ela vai vir no próximo passe. Esse passe, essa temporada, veio... Veio a skin que todos nós sabem, né? E do Romeu, que é uma novidade. Ninguém esperava, ninguém sabia. E, mano, tem um baú black lendário também. Galera, tá show de bola esse novo passe, mano. São vários, vários baús de esmeralda. E tem o baú black lendário. O baú mais top do game. Olha aí, mano. Não sabia, galera. Dá pra gente conseguir ganhar aqui, mano. Caraca. Top, top. Aqui eu só tenho baús pra coletar. Eu preciso subir troféu, mano. Pegar umas gemas. Mas, aqui, pra tentar agora, mano. É difícil, porque quando você chega perto do final... É... Sempre o guardinha aparece. Então, eu vou coletar umas gemas e vou tentar pegar essa skin aí antecipada, né, mano? Mas, primeiramente, vamos jogar uma partida com o Jack aqui. Esse cara que foi bufado. Tá insano. Tá top demais. E, galera, eu jogo diferente, mano. Com o... Com o Jack, velho. Eu... Ó, já peguei dois guardinhas ali. O Jack bufado, mano. Ficou um cara muito top, velho. Olha o Léo. O Léo tava panguando ali, meu. Já era. Tá ligado? Vamos usar a nossa ativa aqui, mano. O... 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 O Jack ficou muito top, galera. Muito top, mano. Olha isso, velho. Seus inimigos nem percebem que você tá chegando. Você já matou ele. Cacete, velho. E aí, mano? Mano, você tá curtindo o Jack depois do buf? O antes ou o depois? Qual... Qual que é? Qual é o melhor Jack? A melhor versão? Na opinião de vocês. Deixa nos comentários, mano. Qual a skin preferida do Jack? Pra você. Ô, mano. Eu achei que era nível alto. Foi mal aí. Me perdoa, parceirinho. Nível 10, eu acho. Nem deu tempo de ver direito, mano. Eu vi também, galera. Que tem uma iris, velho. Tem uma iris e... Eita, Buck. Você vai me... Você vai me perdoar, cara. Esse Jack aqui é insano, velho. E aí, mano? Eu esperava que fosse uma iris mais forte. Era nível 19, tá, galera? Vocês copiam e colam aí, mano. Pra vocês verem. Ó, tem só um, mano. Falta só um. Vamos ver se a gente encontra quem é. É um bot, cara? Não é um bot, cara. Muito menos um nível baixo, né, mano? Vamos usar a nossa ativa. Vamos usar o que a gente tem de bom, né, galera? É isso, mano. O Guerreiro Noturno arrebentou, velho. Você tá doido. Olha isso. 11 kills, galera. Esse cara ficou... Mano, no squad, velho. Ficou muito top. Muito top, velho. Um suporte lendário, sabe? Um suporte lendário. Tem evento aí. Olha isso, mano. Evento que dá pra concluir rapidão, velho. Evento fácil mesmo. Jogue com Jack e defensor. É, só se você tem a skin do Jack, né, mano? Pra quem conseguiu a skin, tá de boa, tá tranquilo e favorável, né? Nova versão, né, galera? Que a gente tá aí. Eu atualizei. V4.12.1. E é isso. Eu vou ficando por aqui, tá, mano? Eu aconselho você usar esses itens. Ou se você tem quatro espaços, mano. Tira a fragmentação e fica tudo certo, velho. Do jeito que tá aí, galera, eu recomendo que o Jack tá insano, velho. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Falou, fui a nós. Tamo junto.